Fala aí, pessoal. Boa noite. E aí, tudo bem? Vamos lá, né? Para mais uma live aqui. Tira dúvidas de quarta-feira. Tô aqui com a galera do YouTube, beleza? E tô aqui com a galera do Instagram. Por isso, eu sempre fico olhando aí para as duas câmeras, tá? Que bom. Então, me fala aí, gente, como que tá o áudio, como que tá o vídeo e como que tá o frio aí na região de vocês. Como é que estão as coisas por aí? Me conta aqui como é que tá. Vocês já sabem, né? Então, vamos aguardar cinco minutinhos enquanto a live é distribuída, enquanto a galera chega e aí a gente vai batendo esse papo aqui até entrar nas dúvidas, beleza? Renato já tá aí, Ribeiro, Novak, Diego Silva, boa noite a todos aí, ó. Diego Capoeira. Aqui no YouTube já chegou Maria Ilma, chegou cedinho, Sara também já tá aqui. Quem mais tá aí no YouTube? Me dá um alô. Ó, a Maria Ilma falou que no YouTube tá tudo normal. Renato, frio no Rio está demais. Cara, aqui em Minas também, aqui na minha região, região, que é uma região quente, região central, tá muito frio também. Hoje de manhã o negócio tava pegando. A tarde deu uma melhorada e agora tá esfriando de novo. Ó, boa noite. Ah, meu amigo Elton Clem, tá aqui na área. Tá sumido, hein? Joélcio, boa noite. Tá frio aí? Aqui tem pinguim de cachecol. Imagina aí, Viçosa, é frio pra caramba. Mas quer dizer, mais frio que aqui, né? Roberto, boa noite. John Wood, Atelier. Boa noite, John. Marcílio, Diego aqui. Fortaleza é quente. Fortaleza aí é sempre quente, né, cara? Sempre quente. Eu vi alguém aí também do Nordeste esses dias aí. Ai, meu amigo, o Luiz, que tava aqui no frio danado conversando com o Luiz na videoconferência. Luiz tava com o ventilador ligado na frente dele e eu aqui de blusa aqui. Ele é de Salvador. Lá tá quente também. Salvador não, ele é da Bahia, ele é próximo ali. Lá tá quente. Aldo, Renê, Thair, Gensino, filho. Beleza, gente. A gente começa daqui a pouquinho, tá? Três minutinhos aí. Deixa só a galera entrar. Ó, pra ajudar a distribuir a live, dá um like aí, beleza? Vai lá. Quem tiver no Instagram, curte aí a live. Quem tiver aqui no YouTube, pelo celular, recolhe os comentários, dá uma curtida e volta com os comentários, que aí ajuda pra caramba, tá ok? Ó, Paulão, boa noite, professor Giovanni, tudo bem? Acabei de entrar na live. Abração do Paulão. Nanline, de Araraquara. Valeu, Paulão. Obrigado aí. Tá sempre com a gente aí, dia de quarta-feira. Show de bola. Gente, é o seguinte. É... Mauro também tá aí. Valeu, Mauro. Mauro, Mauro lá de Itanhaém. Itanhaém. É isso, Mauro? Itanhaém. Itanhaém. Alguma coisa assim, São Paulo. Ontem eu conversei com um cara aí da sua cidade. É o John, o John montador de móveis. Eu até postei uma peça dele lá nos meus stories ontem. Cara, muito gente boa. Faz montagem de móveis aí na cidade de Itanhaém. Então, quem tiver precisando aí de um montador, olha lá nos meus stories que tem lá o Instagram dele, tá? Cara, muito bacana. Sara, eu tô aqui também. Sara tá aí. Firme e forte. Davi, boa noite, amigos. Show de bola. Mauro. Itanhaém. Pronto, Mauro colocou ali do jeitinho que pronuncia. Tainhaém. Gersino. Fernando, boa noite. Lúcia. Lúcia HD Santos. Acho que é minha tia. Tia Lúcia. Boa noite. Tá aí na live também. Show, gente. Valeu. Ó, vamos lá, então. Vamos começar aqui. Renê, professor, eu soube que você vai presentear a mim com o curso. Dia 13 é meu aniversário. Ô, Renê. Ó, faz o seguinte. Depois você me chama lá que eu vou te dar um presente, tá? Pra você entrar no curso. Você me chama lá no direct. Aldo, de Pesqueira, em Pernambuco. Boa noite. João Paulo Santos tá aí também. Boa noite. Davi, Sara. Giovanni, como está a negociação da parceria com o rei dos carimbos? Beleza. Vamos começar aqui? Eu já falo sobre essa parceria, tá? Vamos lá, gente. Então, olha só. Primeiramente, eu quero pedir desculpas a vocês que eu fiz a divulgação, que eu fiz a divulgação da live de hoje, que seria sobre MEI. A gente ia tratar sobre MEI. Então, eu abri a caixinha de perguntas, vocês mandaram pra mim. Já tava tudo combinado, certinho, né? Com o especialista lá em contabilidade, que ia falar pra gente. Como eu disse pra vocês, eu não entendo nada de contabilidade. Só que ele teve um problema técnico com o computador dele e também teve um problema de agenda, que ele precisou ficar no serviço até mais tarde. Então, a gente teve que cancelar hoje de última hora a live, tá? Então, eu peço desculpa pra vocês quanto a isso, mas eu já estou vendo aí uma nova data. As perguntas estão aqui guardadas. A gente, em breve, vai falar sobre isso. Quanto à parceria do rei dos carimbos, Renato, tô conversando lá com o Júnior, direto. Conversei com ele hoje. Inclusive, o carimbo que ele vai mandar pra eu fazer os testes e mostrar pra vocês. Inclusive, eu vou até gravar uma aula pra colocar lá dentro do curso. Vai ter vídeo aqui no meu canal no YouTube. Vou mostrar tudo sobre o carimbo, sobre a qualidade do carimbo dele, tá? E aí, sim, eu vou anunciar pra vocês e liberar aí os descontos que o Júnior vai passar pra gente. Então, o carimbo tá pronto. Hoje tava em fase de acabamento. Ele vai enviar essa semana e acho que semana que vem a gente já passa aí os descontos pra vocês e eu já passo todos os detalhes a respeito do carimbo. Tem a parceria também com a CL7, que é uma empresa de abrasivos. Então, tem lá tudo que vocês quiserem sobre lixa. O pessoal tem e o pessoal lá é especialista em lixa. Nós vamos ter uma live com o Júnior do Rei do Carimbo. Ele vai falar sobre os carimbos, tá? Vai dar dicas, vamos falar sobre o desconto e tudo mais. A gente vai ter live com a Lauriane e mais uma pessoa especialista em lixas lá da CL7, abrasivos e ferramentas. Lá não é só lixa, tá, gente? Lá tem cola, tem parafuso, tem ferramentas, tem uma série de coisas. Eu já divulguei na semana passada o site deles e vou divulgar também. Lá também tem desconto usando o cupom que vocês vão ver lá na loja, tá? Lá na postagem. E vai ter também a live sobre e-mail. Então, nós estamos com três lives aí com participações especiais que eu vou liberar pra vocês aí nos próximos dias. E quem tiver sugestão de assuntos também, ou quem quiser fazer uma live junto comigo, assim, ó, eu sou especialista nisso, eu tenho muita prática nisso, eu tenho muita experiência nesse assunto aqui voltado à marcenaria e empreendedorismo em geral, tá? Me chama no direct lá do Instagram, ou se você já é meu aluno, me chama lá no WhatsApp e fala assim, ó, Giovanni, eu domino esse assunto X e gostaria de fazer uma live aí com você. Vambora? Vão nessa, com o maior prazer, tá? Aí a gente marca, divulga direitinho e a gente troca conhecimento aqui com a galera, tá bom? Deixa eu ver aqui. O Davi, o N. Sérgio tá aí, boa noite. Dimas, Romero, boa noite. Não esqueçam dos likes, valeu, Romero. O Mauro, o Mauro tá falando que semana que vem ele vai lá na CL7. Então, Mauro, você fala que você é aluno da Universidade do Palet, você vai ter o desconto lá, se der, conversa com a Lauriane, é uma pessoa assim, show de bola, gente finíssima, tá? Samuel, boa noite, sou novo aqui, trabalho numa agroindústria e lá eles jogam fora paletes que vêm as embalagens, posso usar eles? Ô Samuel, é o que que vem nesses paletes, cara? Produtos químicos? Tem que ver, viu? Tem que ver direitinho que produto químico é esse, se ele é muito tóxico, se costuma derramar produto químico nesse palete e até mesmo aonde você vai usar, tá? Tem que ver essas questões aí, pra ver se vale a pena ou não, ver se o risco é reduzido, não tenho como trazer ele inteiro, desmonto eles pra trazer, precisa escolher bem certo palete ou pode ser qualquer um. Cara, se você tá ganhando aí matéria-prima, que dá pra você tirar uma grana legal. A bolsa para ensacar farelo. Ah não, então é tranquilo, trigo de só, entendi. Não, tranquilo, esse palete aí você pode usar tranquilo. Então show, você desmancha lá na indústria, escolhe as réguas, tá? Não tem essa de um modelo, independente do modelo, você vai ver a qualidade da madeira. Ou é pinos, ou é eucalipto, você olha a qualidade da madeira, desmonta e já leva essas réguas pra casa pra trabalhar. Cara, show de bola, você achou aí uma mina de ouro. Tenho certeza que tem muita gente aqui que, ó, regalou o olho a hora que você falou isso aqui. Ontem mesmo, numa publicação minha, um cara falou comigo lá nos comentários, ó, fazer as peças tá até fácil, difícil é conseguir os paletes. Ele é lá do Paraná, ele é do Paraná, esqueci o nome da cidade. Então assim, tem locais que tem uma certa dificuldade aí, o pessoal tem uma certa dificuldade em encontrar. Mas no seu caso, Samuel, show de bola, viu? Vai pra cima aí e trabalha bastante. É, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, o pessoal não tá falando. Deixa eu ver aqui, no Instagram. Aldo, tô precisando de uma indicação sua sobre que plana desengrossadeira eu devo adquirir para trabalhar com paletes. Aldo, é o seguinte, tem algumas planas no mercado aí e o pessoal que me acompanha já sabe. Eu só indico ferramentas que eu uso ou então eu dou algumas dicas quando os meus alunos, meus seguidores me falam a respeito de algumas ferramentas. No caso da plana desengrosso, eu tenho a da Makita, tá? Ela é muito boa, tô com ela há seis, seis, sete anos por aí, acho que uns seis anos, que eu comprei ela um pouquinho depois. Deve ter uns seis anos que eu tô com ela, nunca deu nenhum problema, tá? Só as lâminas dela, as facas, que são um pouquinho caras quando você tem que comprar. Aí, se você tiver a manha de afiar, aí já dá para reaproveitar algumas vezes, tá? Mas se você não é muito na sua praia fazer esse tipo de manutenção, as lâminas dela, você olha o preço aí, que é um pouquinho caro. E hoje tá uma máquina cara, né? Tá na faixa aí, deve tá na faixa de três mil, não tenho olhado o preço ultimamente, mas deve tá aí na faixa de três mil reais, um pouquinho mais. Mas eu recomendo essa da Makita. Tem outras, né? Tem da Deval também, que acredito também ser muito boa, tá? E quem tem plana desengrosso de outras marcas que tiver aqui na live hoje, comenta aqui para a gente, para a gente passar para o Aldo, ok? Que esse é um dos objetivos da live, né? Eu tô aqui tirando dúvidas como intermediador, mas a ideia é a gente trocar experiência. Então, me ajudem aí, quem tiver plana desengrosso de outras marcas, me fala aqui, que a gente vai repassar para o Aldo, e tem certeza também que pode ser a dúvida aí de outras pessoas, tá bom? Deixa eu ver aqui. Às vezes eu coloco o mãozão na frente aqui, gente, mas é porque eu tô rolando o Instagram que tá aqui, tá? Vamos lá, vamos lá. Roberto tá aí, o Sérgio Leite. Gente, Sérgio Leite é um exemplo daqueles que eu falo. O cara entra na marcenaria, principalmente aqui na marcenaria com paletes por hobby, e tá lá lotado de pedidos. Toda semana o Sérgio me manda lá as fotos da produção dele, que tá em alta. Não tem jeito. Ó, deixa eu ver aqui. Paulão. Joélcio, por favor, vai no meu Facebook. É o Paulo Nalini, de Araraquara. Não entendo muito de internet. O professor falou, mas não consigo ir no direct, desculpe. Lá você vai ver o suporte de violão. Então tá aí. Joélcio, olha aí direitinho com o Paulão. O direct, Paulão, é aquela área de mensagens do Instagram, onde você manda mensagens no privado, tá? Esse aí que é o direct. Samuel Leite, eu trabalho na cooperativa Alfa, aqui em Chapecó, Santa Catarina. Ah, bacana, Samuel. Sara, professor, estou trabalhando com paletes de eucalipto e meus móveis ficam muito estilo rústico, muito diferente do pinus. Sim, Sara. O eucalipto dá um acabamento bem diferenciado do pinus, tá? Você tá gostando de trabalhar com eucalipto? Seus clientes estão gostando do acabamento de eucalipto? Isso é assim, é muito de gosto pessoal mesmo, sabe? E também da forma como você trabalha a madeira, o acabamento, o lixamento, a pintura, tá? Isso aí é tudo muito pessoal. É até, tecnicamente, o eucalipto tem uma madeira melhor que o pinus, né? Ele é mais denso, ele é mais resistente. Inclusive, pra fazer, por exemplo, peças pra área externa, um jardim vertical, uma coisa assim, às vezes é até legal você usar o eucalipto, que ele é mais resistente a essas intempéries aí. Depois você conta aqui, Sara, se você gosta ou é por falta de opção. E os seus clientes, o que eles acham das suas peças de eucalipto? É bom passar essa experiência pra gente. Porque eu trabalho basicamente com pinus, as peças que eu faço, os projetos, né? Ultimamente eu tenho me dedicado somente ao curso, mas mesmo as peças do curso, eu trabalho basicamente com pinus, tá? Mas é bom a gente saber como é que tá isso aí. Rosângela, boa noite. Nunca bati nenhum prego direito. Qual a dica que você me dá pra eu começar a trabalhar com paletes? Já comecei a comprar as ferramentas. Rosângela, vai lá no meu canal no YouTube, tá? Aqui, você já tá, né? No meu YouTube. Depois da live, você vai no meu canal no YouTube e procura três aulas que tem lá. Que é a Semana da Marcenaria com Palete. Isso aqui, você vai ter uma visão geral sobre a Marcenaria com Palete que vai te ajudar muito, tá? Então procura lá, Semana da Marcenaria com Palete. Além disso, depois você pode ir lá no direct do Instagram e me chamar lá, que eu vou te ajudando nesses pontos aí, tá ok? E quem sabe daqui uns dias a gente tem você lá das nossas turmas da Universidade do Palete ou do Decorando e Faturando, tá bom? Então, Marcenaria Criativa, boa noite. Sara, eu aviso para os meus clientes sobre meus paletes. Ok. O Mauro. Meus clientes estranham quando faço peças com pinos. Estão mais acostumados que o eucalipto. Ah, legal, Mauro. Interessante saber disso. Interessante, porque aqui, na minha região e a maioria das pessoas que eu converso, normalmente é o inverso. O pessoal está mais acostumado com o pinos, tá? Inclusive, o pessoal gosta muito de um móvel clarinho, né? Aquele pinos mais branquinho. Eu até prefiro mais na cor natural, mais rústico e tudo, quando eu faço algum projetinho assim, do que ele bem clarinho. Mas aí, tudo é gosto, gente. Tudo é gosto. Adriano. Eu trabalhava com palete de eucalipto. Gostava mais do que pinos, porque é mais resistente. Ok. Infelizmente, parei de trabalhar e não encontro mais nenhum dos dois. Pô, Adriano. O que é isso? Qual que é a sua região, Adriano? Só pra gente saber. Que dificuldade é essa que você tá aí de encontrar palete? Rosângela. Obrigado, se Deus quiser. Com certeza, Rosângela. Pode contar com a gente. Se Deus quiser, você vai estar lá na nossa turma. Ó, deixa eu ver aqui o pessoal do Instagram. O que é a galerinha que eu tô falando aqui? Sérgio Leite. Giovanni, boa noite. Comprei hoje seis paletes. O meu trabalho hoje foi mesmo, tá? Muito cansativo. Desmontá-los, né? É isso mesmo, Sérgio. Tem dia que a gente fica assim, por conta do trabalho mais pesado. No caso de desmontar, é até bom que você pega, faça essa fase cansativa toda de uma vez, né? E depois você fica liberado aí pra exercitar a criatividade, a parte mais prazerosa que é a construção aí. Sérgio tá falando aqui, ó. Na minha região, cada palete compra cinco reais. Olha só, gente. Muito bom, né? Cinco reais um palete. Excelente preço, Sérgio. Um dos mais baratos do Brasil. É esse aí, cinco reais. Eu falei outro dia num vídeo meu, que tá até rodando na internet, por um levantamento aí que eu fiz, uma pesquisa. Em média, os paletes estão na faixa de doze reais. Eu falo assim, numa média nacional, gente. Porque tem, por exemplo, o Sérgio aqui que tá comprando a cinco. E tem um pessoal no Rio de Janeiro que me falou que tá comprando a quarenta. Tá? Então, quando eu falo que tá na média de doze, é uma média nacional. Porque isso varia muito de região. E dependendo da região ali, ele ainda subdivide. E tem uns lugares que estão muito baratos e outros que estão muito caros. Ok? Ó, meu amigo Jolipe aí, ó. Boa noite. Buu, M77. Rosilane. Memax. Renata. Galerinha, tá aí. May, Lincoln. Ok. Deixa eu voltar aqui pro YouTube. Robson Nascimento. Fala, professor. Estamos aqui na oficina produzindo e ligado na live. Ah, Robson não para, não. Ele tá lá ou produzindo na marcenaria ou arrumando a janta da galera. Ele tá aqui ligado na live. O que que tem no cardápio aí hoje, Robson? Rosângela, como faço para reconhecer as madeiras? Rosângela, é o seguinte. Lá naquelas aulas que eu te falei, tem. Inclusive, eu acho que é na primeira aula já tem falando sobre o reconhecimento das madeiras. Como eu tô fazendo a live de casa, eu não tô fazendo a live mais na oficina. É, eu não tenho aqui nenhum pedacinho de madeira, mas eu vou até trazer uns pedacinhos para deixar aqui na minha bancada, que eu tô sempre precisando. Basicamente, a madeira mais clarinha vai ser o pinus, tá? E a madeira de cor mais avermelhada vai ser o eucalipto. Mas procura lá nas minhas aulas que tem lá, eu mostro e demonstro direitinho. Tá ok? Adriano, moro na região do Vale do Paraíba, em São Paulo, divisa com o Rio. Ah, cara, é. Que pena que você tá com essa dificuldade aí. Bom, Adriano, dicas que eu sempre dou para a galera que tá com dificuldade com pallet. Eu não sei se aí tem região industrial. Então, assim, é ir em região industrial. Dá uma pesquisada lá para ver se você consegue, ok? Outro lugar. Empresas que trabalham com vidraçaria automotiva. Então, a gente tem parabrisa de carro, onde eles vendem, vem uns caixotes muito bons. Não fiquem apegados só ao pallet, viu, gente? O que interessa pra gente é a madeira, é a régua. Então, se for caixote também, é ótimo. Então, essas indústrias, essas empresas aí de vidraçaria automotiva, tem umas madeiras muito boas, que vem os caixotes, que tem os parabrisas. Outro lugar, Adriano, que você pode procurar, é em empresas que trabalham com manutenção de caminhão. Porque vem peças grandes de caminhão, peças de motor, peças de suspensão. Então, eles vêm em umas caixas muito boas. Então, procura essas empresas, conversa com o pessoal ali do atendimento, da logística. Fala que você trabalha com isso, se eles têm pallet pra poder vender. Que quando você fala que eles têm pallet pra vender, e aí, normalmente, os donos das empresas falam assim, ó, descarta essa madeira aí, que eu não aguento esse lixo aqui. Então, você fala com o cara assim, ó, eu pago esse lixo aí, aí o cara vai e guarda pra você, te liga. Normalmente, funciona assim, tá? Então, pesquisa nesses lugares aí que eu te falei. Agora, se realmente não tiver jeito, aí você vai partir pra comprar as tábuas de pinos em madeireira. E aí, vem aquele probleminha de ter que deixar secar, porque, normalmente, as tábuas são verdes, né? Elas vêm pra indústria, desculpa, elas vêm pra setor de construção civil. Então, eles não ligam muito pra isso, pra qualidade e a questão da umidade das tábuas. Então, você tem que comprar, armazenar direitinho, tem vídeo aqui no meu canal que você pode assistir sobre isso. E aí, deixa secar pra depois trabalhar com ela. E aí, você tem que ter um estoque rotativo nessa questão aí, ok? Mauro. Mauro tá comprando, em média, a 20 reais o pallet. Ainda tá bom, né, Mauro? Dá pra tirar um bom lucro aí em cima de um pallet de 20 reais. Paulão. Professor, estou vendo que você, você com blusa, tá frio aí, porque Araraquara tá muito quente. Paulão, eu tava falando isso aqui no início da live. Aqui tá um gelo, cara. Aqui em Minas, aqui na região central, tá muito frio. Tá frio mesmo. Rosângela, só falta comprar os pallets, mas fico em dúvida qual tipo de madeira escolher. Ó, Rosângela, assim, é bom, você pega um de eucalipto, pega um de pinos e olha, tá? Fala o teste, qual que você vai gostar mais de trabalhar. Tá bom? O pinos, a princípio, pra você que ainda não tem experiência, eu te recomendo pegar primeiro, pega um pallet de pinos, que é uma madeira mais fácil de trabalhar, ela é mais macia, tá? Então vai ser mais tranquilo. Depois você pega um de eucalipto, e aí você faz a avaliação de qual você prefere, até mesmo pela aparência da madeira, tá? E aí você vai e opta aí por um ou por outro, ou até mesmo os dois, né? Tem gente que gosta de trabalhar com os dois. Robson, hoje é café com pão. Hoje o pó tá comendo aqui em Guarulhos, 9 graus, ó, Guarulhos também tá geladinho, hein? Boa noite, Carlos. Maria Ilma, comprar o curso é o ideal, vai aprender tudo. Ah, valeu, Maria Ilma, tá em indicação aí pra Rosângela. Maria Ilma é uma das fundadoras da Universidade do Palet, uma das minhas primeiras alunas lá. Deixa eu ver aqui no Instagram, gente. Ah, olha só, gente. Peraí, daqui a pouco eu falo. Deixa eu rolar a tela aqui, que tem mais coisa aqui. Ah, tá. Ó, então entrou a galerinha aí, a Renata, a Mério, o Lincoln, Temista, Soares, Renê. Renê tá falando assim, ó, um Palet que comprei foi 30. Achei mais por aqui, entre 10 a 20. Mas gostei muito de uns de 12, eu sou de Recife. Legal, Renê. 12 reais é um preço muito bom pra se pagar aí no Palet. Recife. Ano que vem eu espero voltar aí pra esses lados aí de Recife, que eu gosto muito. Sempre eu posso dar uma viajada aí pro Nordeste. Já estive aí em Recife, acho que quatro ou cinco vezes. Com essa pandemia, né, gente? A gente tá sossegado, mas acho que pra março do ano que vem, alguma coisa assim, eu devo estar dando uma esbarrada por aí. Olha só quem apareceu na nossa live. Renata Barbosa. Renata, menina paleteira. Tava sumida, hein, Renata? O que você tá arrumando, Renata? Conta aqui pra gente. Como é que tá a produção aí que você sumiu? Não estou vendo seus comentários, não estou vendo suas peças. Ó. Rui, Boni, R1 Venturas, a galerinha aqui, ó. Carvalho, Thales, Desculpa, gente, quando eu pulo alguma aqui, tá? Diego, tá aí, Thales, Mestre, Jolipe tá perguntando, você já usou Plana Desengrosso com eixo pastilhado? Jolipe, não sei, viu, cara? O que seria esse eixo pastilhado? Não, nunca ouvi falar esse termo, não. Com eixo pastilhado. Tô por fora, me conta aqui o que é isso. Eu uso essa da Maquita, é a única que eu já usei. E não sei, me fala aqui se ela é com eixo pastilhado ou não. Thaleson, você usa alguma cera em móveis de palet? Thaleson, já fiz acabamentos pra teste com cera, fica muito bom, tá? Fiz até, foi um abridor de garrafas esses de parede, eu dei um acabamento em cera e gostei muito. O que é que eu fiz? Fiz o lixamento da tábua até 220, se eu não me engano, ok? Limpei direitinho, apliquei uma demão de selador, deixei secar, passei uma lixinha leve ali também, 220, tá? Só pra tirar aquele arrepiado e tudo, limpei de novo e fiz a aplicação da cera. Gostei muito do resultado, tá? Fica muito bom mesmo. Cera é um acabamento muito legal. A gente tem, né, que dá aquela manutenção depois, mas sempre que for aplicar cera, façam isso, tá, gente? Bem lixadinho o móvel, 220 ou 320, até, né, essa gramatura. Depois, aplica pelo menos uma demão de selador, acho que uma demão normalmente é suficiente, uma lixadinha de leve ali com a mão mesmo, tá? Uma lixadinha também, a última que você usou e aplica a cera depois. Fica top. é, deixa eu ver aqui, Thalisson. Você usa algumas... Ah, não, foi essa que eu respondi do Thalisson. Então é isso. Renê. Renê tá ali, venha-se embora. Vamos lá, vamos aí. Essa terra boa. Tiago. Boa noite. É normal o pinus ficar grosseiro e depois de passar verniz? Mesmo lixando bem, meu pinus arrepia depois do verniz. Tiago, o negócio é o seguinte. A madeira, quando ela, você lixou ela, tá, isso é normal pra todas as madeiras, você lixou ela e depois ela pega qualquer umidade, tá? E quando você passa verniz, você tá aplicando também umidade, ali na madeira. Então ela pegou qualquer umidadezinha, ela arrepia. Então o que você tem que fazer? Na primeira demão, ali no caso de verniz, tá, principalmente. Primeiro, se for só verniz que você for aplicar. Aplicou a primeira demão, deixa secar de acordo com a instrução lá da lata que o fabricante tá falando, você vai ver que ela arrepiou. Aí você pega uma lixa e vai fazer o lixamento ali, fininho ali em cima dele. Se você lixou até 220, lixa com a própria 220 ali em cima ou pode ser até 320, uma mais fina, não tem problema. Faz o lixamento ali com a mão mesmo e depois vem e aplica mais uma camada. Aí você vai ver que já vai uniformizar isso aí, ok? Se for peças de área interna, você aplica o selador antes. Então você vai aplicar uma demão de selador, lixa, vai tirar aquele arrepiado, aplica outra demão de selador. Você vai ver que ainda pode estar um pouquinho grosso ainda, vai dar uma pequena arrepiada, você lixa de novo e aí sim você começa a aplicar o verniz. E aí, nesse caso, entre as demãos de verniz, você nem precisa lixar, tá? Porque o arrepiado você já tirou ali com o selador e agora as camadas de verniz já vão ficar todas lisinhas. Se você quiser lixar entre as demãos de verniz, deixa secar bem, tá? Mas deixa secar muito mesmo. E principalmente, agora, gente, fica atento à aplicação de verniz agora, essa época em regiões frias, igual tá aqui, né? O verniz demora a secar, é um problema. Então, aplica as camadas na diluição certa, espera o tempo de secagem e ainda assim dá uma conferida pra ver se secou. Verniz de qualidade, que tem verniz de baixa qualidade, que eles, naturalmente, eles demoram a secar. E, nessa época de frio, é pior ainda. É, meu pai hoje tinha pintado umas peças lá e ele viu lá a peleja que foi que o negócio não secava de jeito nenhum. Só um minutinho aí, gente. Beleza, Tiago? Então, segue essas dicas aí que vai dar certo. Arte de garagem, Galvão, personal, Murilo, Renata. Então, tá bem corrido por aqui, graças a Deus, muitas encomendas, peças saindo, show, Renata, fico feliz, sabe? Renata era da mentoria também, galera da mentoria, vou marcar com vocês semana que vem, provavelmente terça-feira, às 19h30, pra gente bater aquele último papo sobre a mentoria, ver o que vocês aplicaram, o que deu certo, o que não deu, eu fiquei devendo isso pra vocês, tá? E aí eu quero ver se Renata já bateu a meta dela. Jolipe, eixo pastilhado em vez de facas, são várias pastilhas de metal duro. Cara, Jolipe, isso pra mim é novidade, não conhecia, vou até pesquisar, tá? Não conhecia mesmo. Legal, valeu aí. se alguém já usou, gente, comenta aqui o que que achou sobre o desengrosso, que ao invés de faca, são várias pastilhas de metal duro, é o desengrosso com eixo pastilhado, comenta aqui pra gente. O Thalisson, qual o tipo de cera que você usa? Thalisson, eu já cheguei a usar aqui uma cera de carnaúba, própria pra móveis, vem naquela lata grande mesmo, tipo as latas de cera que vende no supermercado, e também a cera branca, aquela que vende no supermercado a lata, cera inglesa, né, cera, aquela lá, o pessoal passa em piso, passa em imóveis, tá? Essa mesmo, cera comum. Existem várias ceras especiais, mais tecnológicas e tal, mas essas ceras aí funcionam bem, tá? Funciona muito bem. Matilde, o RPC Rústico, tá aí, Roberto, Simone, galerinha, ó, deixa eu rolar aqui que entrou muita gente, Thiago, obrigado, disponha, meu caro. Então, pessoal do Instagram, parou ali, ok. Deixa eu ver aqui no YouTube, tô voltando aqui pro YouTube, tá, gente? Galerinha do Instagram, deu uma parada ali, vamos voltar aqui. Deixa eu ver aqui, nossa, rolou muita mensagem aqui, peraí. Ah, tá, tá, Joélcio, quais são os modelos de grampo que você sugere? Estou precisando comprar. Joélcio, você tá falando de grampo mesmo ou do pinador? Fala aqui, aí tem que ver, vai depender da espessura da madeira que você trabalha. E se variar muito a espessura, você tem que comprar de acordo com as espessuras. Você vai comprar ali de 30 milímetros, de 35 milímetros, de 40 milímetros, tá? Então, olha, pega duas tábuas, olha quanto vai dar de junção ali e compra ali os, os, os pinos, tá? acho que é disso que você tá falando. Mauro, temperatura na Baixada Santista, 11 graus, tá frio também, outro dia Mauro postou a foto ali, toda agasalhada. Samuel, o que dá pra construir com cinco palets? Cara, com cinco palets dá pra construir muita coisa, principalmente se for peça pequena, né? Você vai construir aí bandeja, porta-conta, porta-chave, você vai construir adega, cara, é muita coisa, você vai construir banco, você vai construir sapateira, painel de televisão, dá pra fazer uma infinidade de coisas, tá? Cinco palets desmontados aí, é melhor ainda. Ronaldo Cruz, Ronaldo de Barretos, abraço Ronaldo, boa noite aí pra você. Rosângela, outra dúvida, eu estou com dificuldade em encontrar um espaço pra trabalhar, será que precisa de um espaço grande ou tem como trabalhar em frente à minha casa? Rosângela, essa questão do espaço aí é o seguinte, não precisa de um espaço grande, o que eu indico pra vocês é, comecem com o que vocês têm em mãos, tá? Se você for esperar um cenário perfeito pra começar, você nunca vai começar nada. Então, olha só, seu espaço é pequeno, então, você vai começar a produzir peças que se adequem ao seu espaço. Então, você vai começar a produzir peças pequenas. Então, começa com essas peças que eu falei, por exemplo, com bandeja, com floreira, com cachepô, com jardim vertical pequeno, tá? Então, começa com essas peças, tá? principalmente se a sua questão for por renda extra, se você estiver produzindo por renda extra. Começa com essas peças, começa a divulgar, começa a vender, começa a colocar dinheiro no bolso, tá? E aí você vai aprendendo, vai criando estratégias aí, e daqui a pouco pode ser que você vá construir ali o seu espaço na sua casa, ok? Vai construir a sua oficina do tamanho maior, sempre adequada ao seu objetivo. não adianta falar assim, ó, ah, eu construí um galpão enorme, e depois fala assim, não, eu só vou produzir peças pequenas, eu trabalhando sozinho, não vou ter grandes estoques, poucas máquinas, então tudo assim, faz um planejamento primeiro, pra depois você investir, tá? Começa pelas peças pequenas aí, vai sentindo como que a coisa funciona, que rapidinho você consegue engrenar, tá? Dá pra trabalhar super tranquilo, numa varanda, numa área de serviço, numa garagem, dá pra trabalhar assim, muito bem, tá? É só você pensar nisso, você tem que se adequar, tem que adequar o seu trabalho ao espaço que você tem. Você não vai ter um espaço pequenininho ali, dois por dois, e pegar lá um móvel enorme, uma mesa enorme pra poder fazer, que aí não vai valer a pena. Elton, boa noite, atrasado de novo, tranquilo, Elton, opa, pulou aqui, peraí, gente, pulou aqui, Elton, tranquilo aí, Elton, o importante é chegar. João Paulo, boa noite, Giovanni, como está meu amigo? Graças a Deus, João, tá tudo bem por aqui, vocês aí, como é que estão? eu queria ver esse comentário aqui mesmo, que eu ia até fazer, a Renata colocou aqui, deixa eu só ver, ah, beleza, tem mais, tem, peraí, Renata, Renata Barbosa, menina paleteira, colocou aqui, eu comecei no céu aberto, depois fiz um de lona, e depois já tem um barracãozinho, e já está pequeno, tá? Ó, depois vocês olham lá na página da Universidade do Palace, tem o depoimento da Renata, e ela mostra lá o espaço dela, onde ela começou, e onde ela está hoje, e ela já está falando que está pequeno, tá? Então, assim, muito legal ver isso, ver essa evolução aí, da galera, fico muito feliz mesmo. Renato, falando aqui, meu espaço é o meu terraço, estou adequando aos poucos, é isso aí, gente, é começar com o que tem, e aí vai adequando, né? Deixa eu ver aqui, é, João Paulo, beleza, Paulão, Rosângela, eu faço os meus trabalhos, na garagem da minha casa, ou até na calçada, às vezes, sim, tem várias pessoas que fazem até na calçada, nós temos aqui vários exemplos aqui, Sara, professor, aqui eu ganho muito pallet de eucalipto, ah, legal, Sara, então você tem aí a matéria-prima de graça, muito bom, não sei se a sua lucratividade já vai lá pra cima, o olhinho até brilha, Robson, estou com duas sapateiras aqui, esperando o tempo melhorar pra aplicar verniz, porque, se não, é estresse na certa, exatamente, Robson, eu vi lá, você fez as sapateiras, estava calafetando hoje, né? e, e é isso mesmo, espera, dá uma esquentada, se não, pega um período do dia que esteja mais quente, pra poder invernizar, e mesmo assim, não coloca pra secar diretamente no sol, coloca numa área que esteja mais quente, mas que o sol não incida direto ali, é sobre as peças, tá bom? Maria Ilma, aqui tá 30 reais, tá caro aí, Maria Ilma, 30 reais um pallet? Caramba! José Luzia, boa noite, Mauro, estou com inveja do Samuel e da Sara, quem me dera ganhar os pallets, quem me dera, é mesmo, cara, quando a gente ganha, assim, essa matéria-prima, é muito show. Rosângela, minha casa é pequena, e não tem espaço pra trabalhar dentro dela, tenho crianças e tal, mas não vou desistir, vamos encontrar uma maneira, é isso aí, Rosângela, o negócio é esse, não desista, e principalmente, comece, tá? Adequa o seu espaço aí, e adequa a produção ao espaço que você tem, ok? Dimas, eu achei uma madeira que tem, eu achei, Giovanni, achei uma madeireira, ah tá, que tem pinos de 2,5, 2,5 metros, por 25 centímetros, 2 centímetros de espessura, por 40 reais a peça, tá no preço, vale a pena? Ó, madeira tem subido muito, e tá escasso, né? Então, assim, essa tábua, ela tá um pouquinho cara, pra falar a verdade, mas isso vai depender muito da região. Agora, a questão de valer a pena, é pra você, vai ter que avaliar os seus projetos. O projeto que você faz, com essa tábua, dá pra incluir o custo, e ficar bom pra você, e pro seu cliente, é isso que você tem que pensar, tá? Porque, às vezes, você vai ter que repassar esse custo. Aí, a peça vai ficar com o preço, muito acima do preço de mercado. Então, às vezes, não vai compensar, porque você não vai conseguir vender. Tá? Ou então, se você vender no preço de mercado, seu lucro vai ficar muito baixinho. Então, é essa análise que você tem que fazer, pra saber se vai valer a pena, ou não. Beleza? José Luzia, o pinador elétrico atende bem. Cara, José, você tá afirmando, ou você tá perguntando? Eu acho que você tá perguntando, né? Deixa eu te falar aqui, o que que eu já vi falar sobre pinador elétrico. Eu não tenho experiência com pinador elétrico. É o que eu falo, eu só gosto de falar daquilo que eu tenho experiência. mas eu já pensei muito sobre o pinador elétrico. E o que que eu vi? Pinador elétrico, que compensa, que eu ouvi o pessoal falando, são aqueles mais top, aqueles mais caros. Tá? Porque tem uns pinadores elétricos mais baratos, o pessoal falou que não compensa, porque ele não tem força suficiente pra pinar. E aí, por isso, o pessoal opta mais pelo pinador pneumático. Ok? Então, se você tá disposto a pagar um valor mais alto, no pinador top, até onde eu vi, tudo bem. Agora, se você estiver procurando por um barato, é mais em conta, aí, pelo que eu comento, os comentários que eu já li, não vale a pena. Ok? Mas procura a opinião de quem tem, assiste alguns vídeos na internet, e se por acaso, alguém que tá aqui na live, usa pinador elétrico, passa aqui a opinião, pra gente falar pro José Luzia, ok? Gente, deixa eu ir aqui no Instagram, que tem pergunta aqui, depois eu volto no YouTube. Tiago, já pensei nessa possibilidade de tábuas já aparelhadas, de 30 por 3, mas no final não vale a pena. É, Tiago, fica muito caro, o pessoal cobra muito caro nas tábuas aparelhadas, né? Já são tábuas que vêm sequinhas, de melhor qualidade, e eles aparelhados, então o preço vai lá em cima. Então, acaba que você não consegue repassar isso aí, no custo do projeto. Ó, Diva, tá aí, presentes, o Clayton, serrote empoeirado, boa noite pra vocês aí. Gil, opa, deixa eu ver aqui, gente, onde é que eu parei? Aí, ó, não aguento quando fazem isso, o negócio pula aqui, eu perco tudo que eu já li. Ó, vamos lá, vamos lá, boa, aqui, ó, Gilvan, boa noite, Giovanni, estou usando massa de madeira para tapar os buracos nos palos, só que a massa é muito fina, tem como engrossá-la? Petrolina, Pernambuco. Gilvan, qual massa que você está usando, cara? Você está usando a massinha F12? Massa F12, ou uma massa da Sayerlac, ou você está usando a massa corrida? Me fala aqui melhor, qual que você está usando, porque normalmente eu uso massa F12, eu não tenho esse problema não, tá? Você pode usar também, é cola, para madeira, a cola branca, com o pó da madeira, né, e umas gotinhas de limão ali, para não oxidar e escurecer. Então, pode usar tanto massa, quanto essa combinação aí de cola com o pó, ok? Me fala aqui qual massa que você está usando. É, Dimas, beneficiada e seca na estufa, é, tá, Dimas, não sei se você está falando das tábuas, né, beneficiada e seca na estufa, agora eu não sei se você pegou gancho aqui, no comentário de alguém, ou na minha fala, eu fiquei meio perdido aqui com sua frase, qualquer coisa você manda aqui embaixo, tá, Dimas? Joelcio, galera, não esqueça dos likes, é isso aí, Joelcio, valeu, cara, ajuda demais a distribuir o conteúdo aí, nas redes sociais. Robson Nascimento, galera, cuidado com armazenamento, com armazenamento em calçada, aqui eu fui notificado pela prefeitura, eu tive que desfazer de 35 paletes, doei para um rapaz fazer seca, ah, sim, claro, é, deixar madeira na calçada, coisas na calçada, isso aí é, é complicado, isso aí não rola não, pode cair numa situação dessa aí. Dalva, boa noite, Dalva, Rosângela, na minha cidade, os paletes estão de 13 a 15 reais, preço muito bom, viu, Rosângela? Paulão, tá até falando aí, tá bom o preço, Adriano, pessoal, não esquece de deixar o like, ó, obrigado, gente, por estarem lembrando aí de, de dar o like. Rosângela, minha filha, Hannah, está mandando um oi, ela tem sete anos e é bem interessada em artesanatos, creio que terei em breve uma ajudante. Bacana, Hannah, beijo pra você e eu espero aí em breve que você esteja ajudando sua mãe aí a pintar as peças. Fala com a sua mãe pra mandar a foto pra mim, que eu vou divulgar lá no meu perfil no Instagram, beleza? E vou te marcar lá. Show de bola, Rosângela. Ilma, Ilma Maraj... Maria Ilma, tá aqui. Eu tô trabalhando badalada, a vantagem é a divulgação. Legal, Maria Ilma, isso aí. Gente, o que eu falei em lives anteriores e sempre falo, construir é só uma parte do negócio, ok? Você tem que ter tempo e dedicação pra vender também as peças. Não adianta você ficar só construindo, ok? Esses dias mesmo alguém comentou lá pra mim numa postagem minha nas redes sociais que produzir uma peça por dia é tranquilo, o problema é vender. Qual que é o milagre? Olha, gente, não tem milagre, tá? Tem investimento e tem estratégia. Se você só produz uma peça por dia e fica lá na sua oficina esperando alguém entrar e comprar, isso não vai acontecer. Então, você tem que estudar, você tem que ir pras redes sociais, você tem que criar uma estratégia, você tem que fazer um investimento, né? Pra poder vender todos os dias. Você tem que tirar dinheiro do bolso pra vender todo dia. Você tem que fazer divulgação. Você tem que... Pode ser divulgação local? Pode. Pode ser um panfleto, pode ser um cartão, pode ser um cartaz, pode ser visitas que você vai fazer a loja, às vezes fazer clientes, pode ser um carro que você vai colocar suas peças e vai expor em algum ponto, uma filinha que você vá. Se você for pra internet, você vai postar nas suas redes sociais, ok? No seu Instagram, no seu Facebook, no WhatsApp, mas você quer vender todo dia, então você vai ter que pôr dinheiro, você vai ter que pôr publicação paga pra que essas peças, a imagem dessas peças, essas postagens, alcancem mais pessoas. Então, assim, não tem milagre. É estudar, ok? É criar uma estratégia e fazer um investimento em cima dela. Seja um investimento financeiro ou seja um investimento de tempo, tá? Com o investimento financeiro, você vai mais rápido. Ok? Então, não tem milagre. O lance é esse, a estratégia e investimento. E fiquem ligados, produzir é só uma parte do negócio. Tem que focar também em vender. José Luzia. Professor, comprei umas tábuas pra começar, porém comprei umas molhadas e hoje fui olhar e estão com aquelas manchas verdes. Tem algum problema em usar? Como limpar? Cara, isso vai te dar problema sim, tá? Faz o seguinte, tem um vídeo aqui no meu canal no YouTube, vai lá, como secar tábuas de pinos, como armazenar e secar tábuas de pinos. assiste esse vídeo que ele vai te responder todas essas suas dúvidas de uma maneira completa e ilustrada. Vai ser bem melhor do que eu falar com você aqui rapidamente na live, tá bom? Então, vai aqui no meu canal e assiste esse vídeo. Como armazenar e secar tábuas. Beleza? Galera, olha só, quase uma hora de live. deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Olha só, peraí gente, deixa eu ver aqui. Peraí, tem umas coisas aqui no Instagram, deixa eu responder. Renata tá perguntando, Geovane, você tem algum removedor de tinta, esmalte sintético que eu preciso remover da madeira? Renata, pra te falar a verdade, deixa eu pensar aqui, eu nunca usei removedor de tinta, tá? Pesquisa na internet ou mais fácil, vai na loja de tinta aí da sua região e pergunta se eles têm, qual que eles têm. Porque são produtos muito específicos, às vezes você não vai achar uma grande variedade aí, tá? Então, dá uma olhada, pede lá removedor de tinta e e e vê sobre isso. Ah, Renata, faz o seguinte, dá uma pesquisada, uma vez eu vi um vídeo falando sobre removedor de tinta. Vai lá no canal do senhor Kleber, Madeira Prima, pesquisa lá sobre removedor de tinta. Ele tem um vídeo lá explicando que é muito legal, eu aprendi umas coisas muito legais com ele na época lá que eu assisti esse vídeo, só que já tem um tempo e eu acabei esquecendo, tá? Mas procura esse vídeo lá que vai te ajudar muito. Até questões de segurança mesmo na hora de usar removedor, tá? Ele fala sobre isso lá. Se eu achar o vídeo, eu mando pra vocês. Lá dentro do grupo falando sobre isso. Em Itu, tábua de pinos, três por vinte e nove por dois, cinquenta e cinco reais. Aí, bem carinho, hein? Serrote empoeirado, tá bem caro aí. Renata, gente, então olha só, tô encerrando aqui no Instagram, tá? Não vou voltar aqui mais não, vou só encerrar aqui no YouTube pra gente finalizar a nossa live. Já tá dando uma hora aí. Professor, tá, Gilvan, na lata está escrito massa para madeira, complemento imobiliários. Ô, Gilvan, pode ser, cara, qual que é a marca? Pode ser a qualidade da massa, tá? Procura pela massinha F12, que é uma latinha verde com a tampa azul. Ela é, a qualidade dela é muito boa, tá? Pode ser a questão da qualidade aí da massa. Depois me fala que marca que é. Ah lá, o Mauro tá falando aqui, Renata, ó, Striptease da Sirelac Remove Tintas. Bacana. É, Rosângela, certeza, vamos sim, show. É, o Dimas, as tábuas que falei de 2,5 por 25, por 40, ah, tá, beleza, as tábuas que você citou lá, elas são beneficiadas e secas, legal. Tá, então tá sim, então, já tá dentro, mais ou menos, dentro do preço, viu, Dimas? Tá, já é melhor, ok? Nesse caso aí, já melhora bastante. Então é isso aí, gente, show de bola, brigadão, mais uma vez, por estarem aqui, dividir essa experiência conosco, com todo mundo aí, é muito boa essa live aqui das quartas-feiras, show demais. Brigadão, boa noite, qualquer coisa, vai lá no direct do Instagram, meus alunos têm meu WhatsApp, vai lá, me chama, beleza? e quem quiser fazer uma live comigo, falar sobre algum assunto, é, só me chamar lá no direct ou no WhatsApp, que a gente marca aqui, combina direitinho e troca experiência aqui com essa galera, tá ok? Gente, muito boa noite, fiquem com Deus, boa semana aí pra todos, muita produção, sucesso, tá? Forte abraço aí. Tchau.